Olá, nós somos os fãs e estamos no palco principal. Os Fama são uma banda que se iniciou em julho de 2008, composta por 4 elementos na altura, mas tínhamos experiências anteriores que eu e o Fábio já tínhamos numa banda anterior, entretanto surgiu o Diogo através de um fórum na internet, nós estávamos interessados no vocalista, até foi engraçada essa história, estávamos engraçados no vocalista e fizemos, se tens um bom jogo de cordas vocais alista-te e o Diogo viu essa pergunta e respondeu com agrado e veio ter connosco, ensaiou uma vez, gostou, nós gostamos dele, entretanto juntou-se o quinto elemento que é o David e assim surgiram os Fama. Nós tocamos Pop Rock, basicamente Pop Rock, às vezes a fugir para o Pop Rock, às vezes a fugir para o Pop Pop, mas assumidamente Pop Rock em português. Nós influências temos muitas, ao início eram um bocado dispersas, mas ao longo destes três anos fomos convergindo nas influências da banda e vem ser as influências particulares de cada um, ou individuais, digamos assim, e temos as influências da banda, que passam por tudo que é banda portuguesa, banda estrangeira desde Kings of Lean, portugueses desde Cleft e Chutes, basicamente bandas que se identificam um bocado, ou que a nossa música se identifica com a deles, digamos assim, passa por aí. Eu queria responder a resposta clichê sempre, nós já estamos em português porque é a nossa língua, etc. Mas a verdade é que é a nossa língua e pelo menos para mim que faço as letras é muito mais fácil fazer uma letra em português e pensar em português, apesar de que haja aquele complexo que pode soar o Pimba ou um bocado de música mais ligeira ou algo do género, mas nós sentimos-nos muito melhor a cantar em português e mesmo eles, quando estamos a compor, a ouvir música em português e a perceber o que é que está a ser feito para porem as coisas deles, para darem o toque, etc., do que em inglês. Mesmo nos concertos ao vivo, a proximidade que conseguimos com as pessoas e a intimidade, entre aspas, que se cria entre o público e o público-banda, cantando em português é muito mais fácil e acontece com maior naturalidade. E vemos que há casos, por exemplo, estamos a ter um concerto em que uma das músicas até é nova e as pessoas, pelo facto de serem portugueses e do refrão ser apelativo e orlhudo, as pessoas acabam por cantar no segundo refrão e até ao fim vão cantando os refrões e vai ficando sempre na cabeça das pessoas. Mas isso é muito positivo. Acho que as metas principais são as metas que todas as bandas gostariam de atingir. que é tocar regularmente em palcos grandes, chegar ao maior número de pessoas possível, talvez daqui a uns tempos gravarmos um álbum. Nós neste momento estamos a gravar cinco temas e vamos acabar por perceber como é que estes temas vão ficar e talvez a partir daí, ainda estamos a pensar seriamente nisso, lançar um EP, talvez o EP de afirmação, tentamos que seja um EP de afirmação, para ver se nos consegue abrir mais alguma porta ou alguma coisa do género. Talvez já tenhas dito demais. Talvez já tenhas dito demais. E nós começamos a ver que em concerto as pessoas, não foi por isso, mas também em concerto as pessoas... Criávamos uma monotonia no concerto que estava... Claro que as pessoas cantam e gostam e ouve-se bem, mas durante uma hora, ou uma hora e um quarto, ou uma hora e meia, estarem ali a ouvir paradinhas, mas sentimos que quando tocávamos, no fim de tocar as paradinhas, quando tocávamos uma música mais acelerada, mais mexida, a reação era completamente diferente. Daí também termos chegado à conclusão que começamos a ouvir músicas mais dançáveis, mais alegres, mais divertidas.